Olá, bem-vindos. Eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Soluxas Internacional do BTG Pactual. E começa agora o podcast Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos mercados globais e investimentos internacionais. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os riscos de recessão global. E para falar sobre esse tema, eu trouxe nos estúdios do BTG Pactual, novamente o CIO de Portfólio Soluxas Internacional, Marcelo Santucci, e o estrategista-chefe do BTG Pactual, João Escondiuzzi. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigada por estarem aqui para a gente discutir sobre esse tema. É um prazer, Carol. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do que a gente tem discutido nos últimos episódios, que é essa grande volatilidade de 2022, que está sendo marcada por uma grande turbulência nos mercados. E julho, a gente conversou, foi um mês um pouco mais positivo, deu um alívio nos mercados, mas agosto já voltou a volatilidade bem forte e fechou o mês negativo. E o que marcou, que eu queria chamar o João aqui para falar sobre isso, o final de agosto teve a conferência de política monetária dos Estados Unidos, em Jackson Hole, o presidente do Fed, o Powell, teve um tom mais duro. Eu acho que isso impactou muito forte nos mercados. João, fala um pouquinho para a gente a sua leitura sobre esse discurso e como é que você viu o impacto nos mercados em agosto. Perfeito, Carol. Eu acho que é importante entender esse discurso como talvez uma correção de comunicação do Fed em relação aos últimos dois meses, as últimas duas reuniões, que na verdade, se a gente for lembrar, o Fed tinha subido nas duas reuniões anteriores 0,75 ponto percentual, que é uma alta forte de juros, mas ele fez essa alta forte, mas com um discurso que não parecia tão forte assim. Então ele fez a primeira alta de 75 meses e para a seguinte ele já indicou, pode ser 50 ou 75. Depois ele deu uma outra de 75 e ele também falou, olha, a gente, enfim, em algum momento vai ter que desacelerar, o que é uma coisa meio óbvia, mas falar aquilo realmente caiu como um desejo de desacelerar e talvez uma falta de comprometimento com entregar a inflação na meta. E quando veio a ata dessa segunda reunião, tinha lá, na verdade, que muitos membros do comitê estavam preocupados em não exagerar com o aperto de juros, porque poderia gerar uma recessão, talvez maior do que o necessário, ou enfim, algo indesejado. Então ali também soou com o Fed que estava um pouco titubiante, quer dizer, estava entregando alta de juros, mas estava um pouco com medo de dizer que estava realmente sério nesse compromisso de entregar a inflação. Então o discurso do Powell, ele vem meio que para corrigir isso, ele foi um discurso que não deu nenhuma atenção aos argumentos do Ovech, a medo de exagerar. Ele começa basicamente dizendo, olha, a gente tem um problema de inflação alta e o principal objetivo do Fed hoje é entregar a inflação na meta. Depois ele vai dizer, olha, a gente tem um problema de um mercado de trabalho que está superaquecido e é o trabalho do Fed sim, entregar equilíbrio entre oferta e demanda. E ele vai e também conclui dizendo que a inflação, a expectativa de inflação ancorada é algo que você não pode tomar de barato, algo que está sendo observado hoje, mas que na verdade existe um risco de desancoragem. Então o Fed precisa se manter vigilante e precisa, na verdade, conseguir produzir um processo de inflação rápido. Qualquer atraso nesse processo é perigoso do ponto de vista de aumentar os custos. Então ele foi bastante direto, bastante duro e, ao contrário de outros discursos, ele não falou de fato, Carol, sobre uma possibilidade de soft landing, que ele sempre vinha falando, a economia pode ter um pouso suave, talvez a probabilidade esteja caindo, mas sempre pode. Dessa vez não, ele falou, olha, vai ter custos. Ele não falou numa recessão, mas ele falou, vai ter custos, a gente vai ter que tolerar um crescimento abaixo do potencial por um período prolongado para produzir o processo de desinflação que a gente deseja. Então foi um discurso, realmente, eu queria que foi de correção de comunicação. Depois de dois meses, um pouco a deriva a essa comunicação do Fed. Então foi um foco total, vamos cortar, baixar a inflação. Exatamente. E Santucci, como é que nos mercados, como é que isso repercutiu? Qual foi a sua leitura para esse mês tão volátil em agosto? Perfeito, Carol. Os mercados reagiram muito em linha com o que o João acabou de descrever. E uma maneira bem interessante de olhar isso, do comportamento dos mercados, é olhar a curva de juros americana. E um gráfico que a gente está mostrando aqui revela exatamente a diferença de expectativas, o quanto que o mercado futuro estava esperando para os diferentes vencimentos. Então, no início de agosto, a curva de dois anos, ela tinha um juros mais ou menos na casa de 2,85, 2,90, a de cinco anos ali na casa de 2,60. Quando a gente olha no final de agosto, ou seja, no início de setembro, na verdade, após esse evento de Jackson Hole, essa correção de rota, que o João descreveu, que o Paulo quis entregar para os mercados, as curvas futuras, a precificação de juros futuros, ele se elevou de forma muito relevante. E aí, pelas barras, a gente está mostrando um gráfico na parte de as barras ali embaixo, mostram a diferença de taxa entre os dois momentos. Como exemplo, os juros de cinco anos, ou de dois anos, cinco anos, a elevação só no mês de agosto foi mais de 60 meses. Nos cinco anos, foi quase 80 meses. Então, na verdade, eu posso dizer, ou dá para afirmar, que essa correção de mensagem, eu acho que foi atingida, porque ali em julho, você comentou, Carol, aqui na abertura desse episódio, que os mercados melhoraram. Por quê? Porque os mercados, os agentes, estavam esperando que essa grande alta de juros que o FED está impondo ao mercado poderia depois significar cortes de juros. Então, a gente até achava que o mercado estava muito prematuramente colocando cortes de juros no começo, no início, no primeiro semestre do ano que vem. A gente achava que era meio prematuro, novamente. A gente imagina que o FED deveria ter, subir os juros e esperar, para ver os efeitos dessas condições mais restritivas. E como o FED tem falado, ele vai olhar a inflação mesmo com o risco de uma desaceleração. E aí, o mercado futuro, então, fez essa correção de rota, retirou os cortes, grande parte dos cortes, no início do ano que vem. E isso significou, obviamente, um impacto mais negativo, tanto para a renda fixa, quanto para a renda variável. Na renda fixa, essa abertura de juros do 2, 5 e 10 anos, significou uma marcação ao mercado, novamente, negativa para os ativos. Então, aquele comportamento que a gente viu de janeiro até maio, de abertura de juros, até junho, na verdade, abertura de juros, que impactava os ativos que têm mais predominantes, os ativos de longa duração. Então, a renda fixa com a duração, com vencimento mais longo, acabou sendo impactado mais fortemente. A marcação ao mercado foi mais forte. E os ativos ligados à renda variável, as bolsas, aquelas empresas que dependem mais do fluxo de caixa, que dependem mais de crescimento, sofreram uma reprecificação, uma queda de preços mais acentuada que a parte que a gente chama de valor, de velho. Então, a gente acabou olhando esse comportamento dos dois mercados. Mas, houve, de fato, em agosto, uma diferenciação sobre a sensibilidade à taxa de juros. E a gente viu, também, o dólar americano novamente se fortalecendo. Quando o juros fica mais alto nos Estados Unidos, em relação às outras regiões do mundo chamado desenvolvido, acabou funcionando como um aspirador de dólar novamente. Então, aquela posição de DXY, que é o dólar, contra as moedas, algumas moedas do país desenvolvidos, como o euro, o ien, o franco suíço, o dólar se valorizou. Então, esse foi o comportamento que a gente viu dos mercados, que foi parecido com o primeiro, eu vou dizer, primeiro semestre do ano de 2022. Então, quando a gente olha um pouquinho a tabela, novamente, aquele primeiro, Barclays Global Aggregate, que é o benchmark da renda fixa, só em agosto ele caiu quase 4%. Acumulando uma queda no ano de 2022, até o final de agosto, da ordem de 15,6%, quase 16%. Então, é uma correção relevante. E as bolsas, elas caíram de 2% até 5%, com a parte de growth, de crescimento, caindo de maneira mais forte que a parte de valor, 5,3 contra 2,8, usando o ETF de S&P 500 velho contra growth. Porque growth é um setor que é mais sensível à taxa de juros. Exatamente. É a questão do que a gente chama de duration, tudo que é ligado à sensibilidade, à taxa de juros mais longa, acaba tendo esse tipo de efeito. E chama atenção ali para o petróleo, o oil, o WTI, ele caiu também em 7%. Então, também, essa abertura de juros veio acompanhada de uma ideia de uma desaceleração de atividade. Então, caiu também. O destaque interessante, neste mês de agosto, que eu vou chamar atenção aqui, foi um pouco o comportamento das bolsas de mercados emergentes. mesmo com a queda do óleo, do petróleo e essa abertura de juros, houve, talvez, alguns mercados emergentes que estão mais avançados, provavelmente, no ciclo de subida de juros, eles tiveram até um comportamento mais favorável, que é esse MSI, Emerging Markets, acabou subindo, 0,4. Então, esse foi o comportamento um pouco do mês de agosto. E quando a gente olha qualquer tipo de portfólio que tivesse um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, independente um pouco dessa distribuição, teria, se pegar o MSI All Countries, cai 17,5%. Pega o Barclays Global Aggregate, cai 15,6%. Então, qualquer combinação, você estaria entre 15% e 17% de queda. Então, realmente, é um ano que, por um lado, está impondo marcações a mercado. Não vou dizer perdas, porque você só realmente realiza aquela perda se você vende o ativo. Mas é um ano que demanda muito dever de casa em escolher os bons ativos, os bons setores, estar exposto num vencimento, vamos dizer assim, num prazo de vencimento adequado. Exatamente para tentar fugir um pouco desse tipo de correção mais forte. Esse ponto é muito importante, que você falou. Está negativo, os investidores se assustam quando olham esses dois dígitos negativos, principalmente investidor brasileiro que não está acostumado com essa volatilidade e essa queda, e você só realiza a perda realmente se você faz o resgate ou faz a venda. Se você mantém investido num portfólio com uma gestão ativa e focado, você não está realizando a perda. Então, isso é muito importante a gente destacar. É importante, mas também é importante não ficar com ativos que não sejam adequados ao estágio do ciclo econômico que nós estamos. Então, acho que essa ideia de uma gestão ativa é um time de investimento dedicado, focado a entender exatamente o que a gente está fazendo. Um raio-x, um diagnóstico da situação atual, do ciclo econômico. E mais, além de ser isso importante, olhar o cenário prospectivo. Aonde que, quais ativos podem gerar retornos interessantes no médio e longo prazo, sem focar especificamente num prazo muito curto de observação. Acho que essa é a melhor maneira de estar lidando com o dinheiro no longo prazo. E pegando esse gancho, falamos agora nos primeiros oito meses, até agosto, essa volatilidade. Agora, João, dado todo esse contexto, até onde estamos em agosto, esses retornos negativos e todos esses pontos que você falou, que você levantou da conjuntura econômica, olhando para frente, qual o impacto você vê na conjuntura econômica no curto e médio prazo? Obviamente que a economia americana está em desaceleração. Isso é, obviamente, reconhecível pelos dados e tal. Isso é natural até certo ponto, porque a gente está vindo de um processo de uma recuperação, de uma Covid, de um choque muito grande. Sempre que tem uma recuperação, ela começa, geralmente, mais forte, com os estímulos que a gente teve, fiscais enormes, monetários também muito grandes. E depois tem uma acomodação natural e agora, claro, temos a retirada dos estímulos, tanto fiscais quanto monetários, agora mais rapidamente até nos monetários. Então, é natural que tenha esse processo de redução do ritmo de crescimento. É importante notar que, de qualquer forma, a gente não está numa recessão nos Estados Unidos. O mercado de trabalho continua, inclusive, muito saudável, talvez até, se alguma coisa, superaquecido, claramente. Então, a gente não está numa recessão. Dados de confiança no curto prazo até têm surpreendido para melhor. Tem havido uma recuperação de alguns dados importantes de confiança. Agora, dito isso, a gente espera, sim, ver mais desaceleração e o risco de uma recessão mais à frente, ele é alto. E ele é alto pelo seguinte, na verdade, é bastante difícil fazer esse trabalho de desaquecimento da economia que precisa acontecer e que é o desejo do FED, de uma maneira ordenada, de maneira que você tenha um crescimento abaixo do potencial, mas só um pouquinho, evitando uma recessão. Esse seria o ideal. E ainda, o FED não fala em recessão propriamente, ele fala em crescimento abaixo do potencial, ele fala em alguma dor, que é um aumento da folga no mercado de trabalho, mas não fala provavelmente em recessão. Agora, é difícil fazer exatamente isso. E tem uma regularidade empírica no mercado americano, na história econômica americana, que ficou conhecida como Lady Sam, que foi uma economista chamada Sam, que descobriu essa regularidade, que é o seguinte, que toda vez que a taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou meio ponto percentual em seis meses, a gente teve uma recessão. Então, óbvio que isso não é uma lei da física, pode ser que a história não se repita, mas historicamente isso mostra o quê? Um pouco da característica do próprio mercado de trabalho. É difícil você fazer um ajuste fino desse mercado de trabalho. Quando começa a ter um processo de demissão, é difícil mantê-lo numa escala que seja pequena, porque aí começa a mudar um pouco o humor das pessoas, dos consumidores, depois os próprios empresários, e isso acaba gerando uma recessão no curto prazo. Então, mais uma vez, isso aqui não é uma lei da física, mas historicamente isso tem sido uma regularidade. Então, isso mostra a dificuldade que o FED terá nesse processo também de fazer esse ajuste fino, de trazer a inflação para a meta, trazer o mercado de trabalho, que hoje tem duas vagas de emprego para cada desempregado, trazer isso para um equilíbrio sem causar uma recessão. Então, a gente não está numa recessão, mas a gente diria que tem uma probabilidade, relativamente alta, de a gente vir a ver uma recessão, principalmente em 2023. Agora, dito isso, eu acho que é importante a gente pontuar. Mesmo que a gente veja, de fato, uma recessão como parece ser provável, isso aqui é algo diferente do que a gente viu, por exemplo, em 2008, ou mesmo em 2000, que ali foram processos financeiros, excessos financeiros que levaram à recessão, estouro de bolhas. E aí são recessões mais difíceis, mais traumáticas, ou mais profundas, ou mais duradouras, porque você geralmente tem danos financeiros, seja as famílias, seja as empresas, que demoram muito tempo até serem resolvidos e digeridos. A gente está falando aqui de algo que mais tem a ver com o ciclo de crédito, tem mais a ver com o fato de que o FED está, sim, subindo os juros muito mais rapidamente do que nos ciclos anteriores, porque a gente tem um problema de inflação. Mas isso é um tipo de desaquecimento de recessão que é mais simples de resolver. Uma vez resolvido o problema inflacionário, que tem a ver com esse reequilíbrio entre oferta e demanda, já dá para pensar num ciclo de queda de juros e, eventualmente, um reequilíbrio. Claro, não vai acontecer da noite para o dia. Inclusive, o FED, uma das mensagens dele foi justamente de que talvez um dos erros dos anos 70, que levou àquela inflação toda e à era Volcker, foi justamente que muitas vezes, durante os anos 70, antes do Volcker, eles subiram os juros, mas ao primeiro sinal de desaquecimento já caíram os juros. Eles vão ter um pouco de paciência para ver a inflação convergir. Mas uma vez que ela esteja claramente convergindo, a gente tem condições de ter uma retomada econômica, uma normalização de juros. Então, uma recessão mais amena. Eu acredito que sim. É importante também dizer que a gente já falou nos últimos episódios que, diferente dos últimos anos, a população não está endividada, as empresas não estão alavancadas. Então, por isso que a gente, você identifica, a gente identifica como uma recessão mais amena, porque a gente não tem essa questão financeira. Exatamente. As famílias estão bem desalavancadas, bem desendividadas. As empresas até se endividaram mais durante a Covid, mas elas, na verdade, conseguiram fazer emissões de mais longo prazo e com taxas pré-fixadas muito baixas que estavam vigentes até o ano passado. Então, isso realmente dá um certo conforto para enfrentar um ciclo de alta de juros em muito melhores condições do que em outros ciclos. E, São Tute, brincando a esse ponto aqui que o João levantou, da gente olhando um pouco para frente, esse risco de recessão nos Estados Unidos é uma recessão mais amena. Atualmente, como é que você vê boas oportunidades? Você, como gestor ativo, quais boas oportunidades você está vendo nesse cenário? Perfeito, Carol. O que a gente tem observado é que essa correção de rota, ou esse movimento muito volátil dos ativos, principalmente da taxa de juros, a taxa de juros está numa característica de movimentos muito bruscos, mais para cima do que para baixo, mas a gente tem visto movimentos também para baixo, de fechamento de yields. Isso um pouco revela um pouco a incerteza do mercado, óbvio, aonde o Fed vai parar, ou se ele vai subir e depois ter que cortar, que é um pouco o que a gente descreveu agora há poucos minutos. E agora o mercado voltou a tirar aqueles cortes, pelo menos adiar cortes logo eminentes no primeiro semestre do ano que vem. Então a taxa mais ou menos que o mercado espera que o Fed vai chegar é na casa próxima de 3,70, alguma coisa assim, que é um pouco mais coerente com o cenário que a gente imagina. E não só isso, como o João acabou de dizer, talvez seja necessário o Fed subir os juros para essa casa de 3,70, 4, 4,25, vamos dizer assim, ali por falta de 4%, e ficar um tempo parado, exatamente observar como é que a economia irá reagir a essas condições financeiras mais apertadas. e ver se a desaceleração da atividade vai vir acompanhada também, na mesma magnitude, ou na magnitude desejada, na queda da inflação. Mas eu estou falando isso porque as taxas de juros, a gente mostrou ali atrás, elas voltaram a patamares muito mais altos que estavam no final de julho, e isso acaba trazendo algumas oportunidades. Por exemplo, não só nessa tabela, a gente está mostrando o Treasury, as taxas de juros do Tesouro Americano de 10 anos, elas acabaram no mês de agosto, na casa de 3,20, e depois duas linhas abaixo, a gente olha, como é que está o mercado americano daquelas empresas, um índice que pega as empresas classificadas como grau de investimento, que é investment grade, e como é que estão as empresas americanas classificadas como um risco mais alto, high yield. Então, na colônia de agosto, dá para ver que esse índice de investment grade, empresas classificadas como investment grade, está operando na casa de 4,80, e o high yield, 8,40. Essa é a taxa de retorno esperada para esse índice de investment grade e high yield. Você pode ver, houve uma abertura de taxa, ela se elevou, e ela acaba criando algumas oportunidades. A gente passou quase que 12 anos no mundo com taxas muito baixas, com inflação baixa também, esse motivo da taxa estava baixa, só que agora, a partir de agora, quando a gente olha para o cenário prospectivo, onde estão as oportunidades, começa a ficar atrativo ter algum tipo de dinheiro alocado nesse tipo de taxa de juros, de spread de crédito, que a gente chama. A gente ficou muito tempo aqui nas carteiras menos alocadas na renda fixa, imaginando exatamente uma necessidade de uns juros mais altos, e agora a gente começa a ver, por exemplo, a diferença entre o US investment grade com o trejo americano, está na casa de 160 bases, 110, 130, 140 bases, ou seja, yields próximos, retornos próximos de 5%. Se eu tiver um pouco, abdicar um pouquinho desse, do spread de crédito, colocar um pouco de empresas um pouco mais arriscadas, a gente está falando de yields, retornos, na casa de 8%. Quando a gente olha para comparar para a frente, qual a inflação que a gente espera para frente, para ser compatível, para fazer uma comparação com esses números? Olha, talvez não seja essa inflação atual de 7%, mas talvez uma inflação mais na casa de 4%, 3,5%, ela deve ser menor essa inflação. Então, a gente imagina que há a chance, uma considerável chance, do juro real investindo nesse tipo de dívida ser positivo e bem positivo. Então, a gente gradativamente, com bastante parcimônia e olhando muito a qualidade do crédito, está alocando um pouco mais de dinheiro. Nós passamos muito tempo subalocados, com menos dinheiro na renda fixa, estamos gradativamente alocando mais dinheiro. E a parte importante, para fazer a ligação com a questão do ciclo econômico, que você comentou e o João também reforçou, se fosse um ciclo que a gente estivesse imaginando que é estouro de bolha, ou uma necessidade de financiamento das empresas, perdas financeiras, seria um ciclo que a gente teria muito mais medo no grau de inadimplência das empresas. Talvez esse spread de crédito, do investment grade, versus o título soberano dos Estados Unidos, ou mesmo o high yield, talvez ele tivesse que ser muito maior. Mas, nesse caso, a gente acha que existe um spread de crédito bastante razoável e um yield, também um retorno nominal, bem interessante. Que provavelmente vai dar retornos melhores do que a própria inflação. Então, essas são algumas oportunidades que a gente vê. E também, quando a gente olha essa tabela, por exemplo, pega o taxa de juros dos Estados Unidos, 3,2, nessa data, contra o euro, 10 anos, de 1,5, você vê que existe um diferencial de juros positivo para os Estados Unidos. Também contra o Ien, a taxa de juros japonesa, 0,20, 0,25, também os Estados Unidos oferecem mais juros. Então, vai acabar, eventualmente, sendo uma ligação com aquela questão do dólar provavelmente ficar mais forte contra as outras moedas do mundo desenvolvido pelo diferencial de juros. Interessante. Obrigada. E, João, agora falando, saindo um pouquinho dos Estados Unidos, acho que é importante a gente falar também sobre um tema global, Europa e China. A Europa está entrando em uma grave crise, parece que está entrando em uma grave crise energética por conta da dependência do gás natural da Rússia. Parece que está num momento de estaga de inflação. e a China também retomando depois da política de Covid-0. Contextualiza para a gente um pouquinho essas duas regiões. Acho que é importante também a gente falar sobre isso em questão de atividade econômica, o que a gente está olhando para frente. Perfeito. De fato, são duas regiões que estão passando por eventos contrários muito importantes para crescimento. No caso da Europa, de fato é um problema que tem a ver com a guerra. A Rússia vem diminuindo drasticamente os envios de gás para a Europa. E isso, obviamente, que coloca a Europa numa situação muito, muito delicada, muito difícil, porque a verdade é que não tem uma fonte alternativa para substituir totalmente o gás russo. E o inverno está chegando. O inverno está chegando. Eles até estão conseguindo aumentar bastante as reservas de gás em preparação para o inverno. Mas a verdade é que se o inverno for um pouquinho mais frio que o habitual, vai faltar gás. Então, isso sem falar, obviamente, que a gente não tem uma visibilidade sobre a duração desse problema. E tem, enfim, um problema mais estrutural, de médio prazo, sobre como é que vai ficar a matriz energética europeia a médio prazo. Porque a Rússia nunca mais vai ser um parceiro confiável como principal fornecedor de energia para a Europa. Então, isso tudo coloca a Europa em uma situação bastante delicada, no curto prazo. E, obviamente, é um choque de oferta clássico. Quer dizer, você reduz a produção de um lado e aumenta a inflação do outro. Então, eles estão presos nesse problema. Eles devem enfrentar uma recessão já nesse segundo semestre do ano. Todos os indicadores apontam para isso. E, junto com isso, o Banco Central Europeu, que atrasou-se mais ainda do que outros no processo de alta de juros, está tendo que fazer altas num ritmo também muito forte. Então, nessa última reunião, agora, eles subiram 0,75 também a taxa de juros. Pela primeira vez na sua história fizeram essa alta. É provável que a gente veja mais uma de 0,75 na próxima reunião, porque, embora, enfim, eles estejam entrando em recessão, o mercado de trabalho, o ponto de partida, é muito apertado também. Um desemprego muito, muito baixo, menor da série histórica. E isso coloca um risco de que a inflação excepcionalmente alta acabe resultando também numa indexação, algum tipo de perpetuação inflacionária. Então, eles também estão preocupados com isso e, nesse sentido, vem apertando também a sua política monetária a passos largos. um risco que a gente vai ter também na Europa é um risco de uma maior desintegração financeira. A Europa tem um problema que é estrutural, o fato de ser uma união monetária sem ter uma união fiscal. E aí, claramente, você tem espaço para que os spreads, os juros que os diferentes países pagam para se financiar entrem num processo de divergência, dependendo da percepção sobre risco fiscal individual. E esse risco fiscal, obviamente, que isso se cruza com a questão do aperto monetário. Quanto mais rápido for esse aperto monetário, maior é o risco de você entre num processo de divergência fiscal. Então, isso é uma preocupação claramente hoje já na Europa do próprio Sibir. Ele já criou uma linha, porque seria como se fosse uma vacina contra isso, mas isso tende a ser testado na nossa visão pelo mercado, as condições concretas para o uso dessa linha. Então, é um outro tema que pode incomodar no caso do cenário europeu. No caso da China, o tema é outro. A gente sai dessa discussão de inflação, que é o tema de Europa, de Estados Unidos, porque lá, na verdade, a inflação está ainda relativamente contida, não é um principal problema. Eles têm condições de usar a política monetária para estimular a economia. O problema lá, na verdade, são duas restrições que a própria política governamental vem impondo ao país. Uma é a política de Covid-0. Então, na verdade, enquanto todo o resto do mundo está basicamente virando a página e começando a viver com uma endemia e não mais com uma pandemia, lá o espírito ainda é de pandemia e é um espírito de fazer lockdown, de fechar, de reduzir mobilidade para tentar trazer a zero a contaminação, que realmente é muito difícil, principalmente com a Omicron. Então, isso tem trazido um custo muito grande. A gente já viu no segundo trimestre em que houve uma queda do PIB chinês. Esse terceiro tri não aponta para a queda, mas claramente não está tendo a recuperação que se esperava, até porque a gente tem hoje quase 70 cidades que têm algum tipo de lockdown acontecendo. A gente tem visto uma redução grande de mobilidade urbana em centros importantes. Então, isso tudo coloca um custo econômico. Não há ainda um calendário para uma flexibilidade e uma flexibilização disso. Então, isso é um dos pontos que vem realmente reduzindo o crescimento chinês. E o outro, que também tem a ver com a política governamental, é que o governo, a partir de 2020, começou a apertar bastante as condições de financiamento do mercado imobiliário, tentando trazer alguma disciplina. Estava identificando excessos de financiamento, etc. E começou a colocar restrições. E isso levou à insolvência da segunda maior construtora do país no ano passado e outras tantas empresas menores. E gerou uma crise que é um ciclo vicioso entre falta de financiamento para as empresas e falta de confiança do comprador que entende que as empresas sem financiamento não conseguem entregar os projetos. Então, a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso e isso tem, na verdade, gerou e ainda estamos na pior recessão imobiliária que a China já viveu. é um setor importantíssimo, representa diretamente 14% do PIB. Se a gente for olhar por efeitos indiretos, pode chegar a 30% do PIB em determinados ciclos. Então, a gente vê que esse setor em recessão acaba trazendo para baixo esse crescimento chinês. O governo tem tomado atitudes para evitar que a gente tenha um contágio financeiro maior, quer dizer, a gente não vê ali um momento lima nessa história, o governo está e tem um certo controle sobre o sistema para evitar que isso venha a acontecer. Agora, por outro lado, é um governo que também está agindo diferente de outras crises imobiliárias, porque essa não é a primeira. Nas outras, quando soava o alarme, ele soltava o crédito e deixava o pessoal se endividar para resolver mais lá na frente. Dessa vez, não. Ele está sendo muito criterioso, muito cauteloso de evitar um contágio financeiro maior, mas também não quer jogar boia para todo mundo. ele quer ver uma reestruturação desse setor. Então, ele está preocupado com crescimento, sim, mas não é preocupado a ponto de fazer qualquer coisa para atingir esse crescimento. Me parece que é muito mais a preocupação de evitar que tenha uma queda exagerada do crescimento, mas que ele tolera um crescimento mais baixo, tolera, e isso que a gente está vendo por enquanto. Interessante. Agora, Santucci, vamos fazer um breve resumo aqui. Falamos de Estados Unidos, contextualizamos um pouco o que aconteceu, onde estamos e como estamos vendo aqui no curto prazo, Europa e China também. Falamos sobre China porque é o principal país que puxa os índices e como a gente vê geograficamente os emerging markets. Agora, vamos falar um pouquinho como é que você está, como é que a gente deriva isso e a gente impacta em uma locação de um portfólio. Como é que você tem navegado, qual é a sua leitura nesse momento? Perfeito. Claramente, a gente está em um ambiente de incertezas globais. A principal, talvez, seja a questão dessa normalização de política monetária dos principais bancos centrais do mundo. Estamos em um movimento de desaceleração coordenada de atividade. Mas, claramente, por essa última passagem, essa contribuição do João, nos parece que Europa e a própria Ásia, na verdade, a China, têm dificuldades ou desafios adicionais aos Estados Unidos, não só de política monetária. Então, quando a gente olha um pouco a nossa alocação, um ambiente de incerteza, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, muito mais critério, sempre tem critério, mas muito mais critério no seguinte sentido, ter bons ativos, ativos que você não tenha que explicar muito o porquê que você tem aquele ativo, empresas boas, sólidas, que têm uma previsibilidade, por exemplo, pagadoras de dividendos, têm um fluxo de caixa já estabelecido, podem ser dominantes os seus mercados. Quando você vai comprar um título, uma empresa, novamente, que tenha uma capacidade financeira robusta, talvez você tenha que abdicar um pouco de taxa, mas para ter mais segurança. E as taxas já estão, como a gente mostrou antes, interessantes. Então, geograficamente, ali na parte de renda variável, Carol, por exemplo, a gente está preferindo ter mais dinheiro alocado em Estados Unidos do que na Europa e em mercados emergentes. Mercados emergentes estão representados ali, na verdade, pela própria, mais é Ásia, emerging Asia, ou mais China. Então, o João citou alguns fatores para a gente ficar um pouco mais preocupado, ou no mínimo, mais cauteloso com essas duas regiões. por outro lado, na verdade, no mesmo sentido, em termos de que tipo, para o dinheiro que está alocado em renda variável, mais Estados Unidos a outras regiões, e que estilo de gestão, o que a gente quer ter. Novamente, incerteza de política monetária, incerteza do impacto dessa desaceleração, que é o grande desafio, se é uma desaceleração ordenada, é um grande desafio, e essa sincronia entre desaceleração de atividade e desaceleração de inflação, que é uma incógnita ainda, talvez a gente veja uma desaceleração da atividade antes de ver uma desaceleração da mesma magnitude, vamos dizer assim, de inflação. Então, será que os bancos centrais vão eventualmente ficar atrás da curva de novo ou não? Essas são incertezas que o tempo vai solucionar, mas a gente prefere ter um pouco mais de cautela e na parte de renda variável, mais empresas de valor. Então, empresas que, como eu disse, são robustas, pagadoras de dividendos, mais dominantes nos seus mercados. E, eventualmente, também a gestão ativa, os mutual funds, tem tido uma janela difícil de bater os benchmarks. Então, a gente também tem se utilizado um pouco mais de ETFs exatamente para complementar tematicamente as nossas alocações. Na parte de renda variável, desculpa, de renda fixa, perdão, como a gente passou quase dois anos com menos, bem menos dinheiro investido na renda fixa do que a gente gostaria, do que os modelos, a alocação estratégica nos estaria dizendo para ter. Foi uma decisão tática e agora, a gente, como eu falei, gradativamente está alocando um pouco mais dinheiro, botando para funcionar. A gente passou muito tempo sem juros, agora, eu gosto de dizer, a gente está sendo pago para esperar, inclusive, retornos interessantes. então, a gente está neutro na renda fixa, ou seja, alocado, mas tem espaço para alocar mais. Estamos observando esse movimento de mercado, então, no fechamento de juros que a gente viu em julho, a gente parou de alocar um pouco a renda fixa, apareceu muito apertado naquela fechada de juros, mas os juros voltaram a abrir, para se ficar uma taxa mais alta em agosto, e a gente voltou a colocar dinheiro para funcionar. A gente está preferindo ter ainda uma duração média dos portfólios mais curta do que os benchmarks, não muito curto, a gente estava muito mais curto, estava na casa de três anos, mas a gente quer sair um pouco, fugir um pouco dessa discussão de intensidade, velocidade política monetária. Então, alongamos um pouco para a região de uns cinco anos, mas também a gente não quer ficar longo demais, porque, eventualmente, pode-se provar que o mercado vá pedir mais prêmio, achar que precisa subir mais juros lá na frente. Então, é uma situação mais transitória, tática, de estar meio que nesses cinco anos, que é considerado curto, os benchmarks de renda fixa lá fora estão na casa de sete anos, sete anos e pouco. Então, essa é um pouco a alocação. Curiosamente, pode surgir uma pergunta, poxa, mas eu estou vendo ali no quadro que vocês estão sobrealocados mercados emergentes na renda fixa e subalocados em mercados emergentes em renda variável. Está errado isso? Qual que é a incoerência? Na verdade, não é incoerente. Na verdade, na renda fixa, os mercados emergentes, por oferecerem empiricamente mais risco, eles emitem títulos mais curtos do que em relação ao mundo chamado desenvolvido. Então, quando a gente olha ali alguns mercados emergentes com boa qualidade, eles já têm um retorno, um spread over, um spread acima do título soberano interessante. Então, a gente tem um pouco mais de dinheiro alocado em alguns países emergentes, com uma posição mais sólida e tem um chamado pick up, um diferencial de juros interessante. isso tem sido um pouco a nossa cabeça e também investido um pouco de dinheiro em investment grade exatamente para alongar essa duração. Essa é um pouco a distribuição entre renda fixa e renda variável e como é que a gente faz essa alocação granular. Deixa eu levantar um ponto? Claro. Eu acho que é importante também deixar isso claro da questão do duration de renda fixa. Vocês estão aumentando a duração dos instrumentos. Por quê? Quanto menor a duração, quanto mais curto ele sofre mais volatilidade com todo... Sofre mais com essa volatilidade de curto prazo, com essas incertezas. Se tem recessão, não tem recessão, aumenta a taxa de juros, não aumenta. Quando é o corte, é por conta disso? Na verdade, a taxa de juros pode ter vários desenhos. Ela pode ficar positivamente inclinada, curva de juros, ficar reta ou negativamente inclinada. Então, a invertida curva. A gente passou um tempo, quando o mercado vai precificar a recessão, tradicionalmente, a parte mais... o miolo da curva mais longa fica mais baixo do que a parte bem curta. Porque o mercado assume que vai ter que ser necessária uma subida de juros bem grande, mas depois, uma vez que reduza o efeito dessa política de juros mais altas é reduzir a atividade, vai ter que ter corte. Então, o mercado antecipa esses cortes na curva futura. Isso que aconteceu, exatamente aconteceu ali em julho, que o mercado inverteu a curva, precificou uma recessão. E aí, o comentário, resgatando um pouquinho o nosso papo, o comentário do Paulo foi, olha, talvez eu tenha que subir e ficar um tempo parado. Essa é um pouco a mensagem que foi interpretada. E aí, essa inclinação na curva diminuiu. A curva ficou menos inclinada e mais elevada. O nosso objetivo de alongar um pouco, a gente estava em três anos, dois anos e meio, três, era muito curto. E até maio, até junho, foi interessante estar mais curto do que longo para ter impacto financeiro menor na marcação do mercado. Só que agora, essa parte curta está muito, está alta em relação, tem uma concentração, um grau de impacto muito dessa política monetária. Foi 25, foi 50, foi 75. Quantas mais 75? Vai ter que subir mais ou não? A gente quer fugir um pouco disso, olhar um pouco o ciclo mais longo, mas também não quer ir longo demais. Porque longo demais vai impactar se qual que é, quanto tempo ele vai ficar parado, se vai cortar ou não. Ou se ele ficar parado e a inflação não tiver caído na mesma velocidade, passa daqui a seis meses, ele chegou em quatro, vamos supor, uma situação hipotética, o FED chega em quatro, a inflação chega lá nos seus quatro também, mas a meta é dois. E o mercado daqui a seis meses fala, puxa, mas então vai ter que subir, vai ter que ter mais um outro ciclo de alta, então, para jogar a inflação a dois. E se o FED não entregar na velocidade do mercado, o que é, eventualmente, o mercado pode inclinar, ficar mais, as taxas longas mais altas. Então, a gente quer fugir um pouco desse risco, então, a gente está nesses cinco anos que parece um pouco mais insensível aos dois extremos, política monetária muito curta ou efeito de calibragem de política monetária. Então, parece um prazo que é longo o suficiente para capturar uns yields interessantes, um retorno nominal interessante. E não tão curto que pegue tanta essa discussão de intensidade, de ritmo de política monetária. Então, essa é um pouco a razão. Por último aqui, Carol, é que é importante também, nesse ambiente de incertezas, é ter alguns ativos que nos deem complementariedade ao portfólio como um todo. Essa posição do dólar index, de dólar americano, mesmo os portfólios internacionais que são medidos em dólar, a gente tem um ativo que é um viés de moeda, uma visão de moeda. A gente continua achando que o dólar americano tem perspectiva de ficar mais apreciado, mais forte do que um conjunto de moedas do mundo desenvolvido. Não tão ligados a commodities, mas que tenha mais relação com o diferencial de crescimento e juros. Por exemplo, o dólar pode ficar mais forte ainda contra o euro, contra o sterling, contra o yen, contra o franco suíço. Então, isso, a gente mantém a posição, com a visão, a visão de que o dólar pode continuar assim, estamos expressando isso nos portfólios. E a gente também, à medida que o cliente seja compatível com o risco do cliente, seja compatível com o mandato, a gente também gosta, eventualmente, de utilizar de alguma estratégia de derivativos. Obviamente que depende muito de cada mandato, mas são instrumentos importantes que podem, em situação de queda do mercado acionário, em resposta, eventualmente, a um ambiente de mais, uma desaceleração mais intensa, algumas estruturas, elas suavizam essas perdas, elas tiram volatilidade dos portfólios e geram um sharp, que a gente diz, uma efetividade melhor para os portfólios. Então, a gente continua mais cauteloso, mas, dito isso, tem algumas oportunidades no mercado que a gente está capturando nos mandatos. A gente veio acumulando algum, retornos melhores que os benchmarks, em função desses movimentos táticos, e a gente está, evidentemente, usando essa, vamos dizer, essa gordura, vamos dizer assim, ou essa oportunidade que o mercado está dando de gradativamente botando mais dinheiro para funcionar. Sejam empresas, ações, ou fundos que geram ações que estão mais de qualidade, a gente chama de quality growth, ou ações de dividendo e valor, e na renda fixa, ter que colocar um pouquinho de dinheiro para funcionar. Temos retornos de um ano já na casa de 4%, 4,5%, então tem retornos que começam a ficar interessantes. É interessante, e é bom escutar isso, de vocês dois que estão aí olhando ativamente, olhando o mercado global e vendo o impacto nos mercados, nos ativos, porque essa gestão ativa é muito importante, principalmente no momento desse, de tanta volatilidade, para a gente proteger o portfólio e olhando para frente quais são os melhores ativos para estar investido. E aí, Santucci, para a gente finalizar, vamos falar assim, falamos do mercado global, esses riscos de recessão, tem oportunidades boas para frente, apesar desses dois dígitos negativos atualmente, os investidores brasileiros ficam um pouco assustados. como é que você vê essa diversificação global de um portfólio? O cliente que tem um investimento no Brasil e também é importante, continua sendo importante essa diversificação global? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Ela é importante, segue sendo importante, a gente descreveu ou analisou aqui, fez um diagnóstico, João e Carol, sobre o grau de incerteza vai continuar grande nos mercados globais. O Brasil, ele está inserido nesse mercado global. Então, é importante, o cliente, a gente acha que é importante para o cliente ter ativos, ter diversificação. Por quê? Porque você fica, primeiro, eventualmente, com um dinheiro em outra moeda, uma moeda forte, falei um pouco, diferencial de crescimento de juros, o dólar tende a continuar forte contra o mundo desenvolvido. Você cria uma situação num portfólio que você tem uma correlação menor, ou até negativa com os ativos locais. Os ativos locais, eles, aqui no Brasil, têm muitas oportunidades de ganho, o taxa de juros já está alta, o juro real está muito alto, o que é bom para o gestor, para o poupador. Isso criou também um valuation bem interessante também em várias empresas. Então, a gente segue, tem oportunidades no Brasil também, mas uma diversificação global interessante que você descorrelaciona. Um portfólio que tem ativos internacionais ligados a uma moeda forte, tem uma correlação, você tira a volatilidade de um portfólio. E sempre tem aquela visão de vou colocar o dinheiro lá fora apenas para a proteção. Ou para, vou perder o carrego, o carrego do Brasil. Na verdade, como a gente escreveu, tem vários ativos já pagando yields interessantes, empresas que sofreram com esse movimento de abertura de juros, uma reprecificação, no caso de muitas empresas interessantes na parte de renda variável, que pode ser um ótimo momento para estar continuando esse movimento de diversificação global. Os benchmarks estão com essas quedas grandes, renda fixa, renda variável, mas é uma, numa observação, quando você olha um horizonte de 5, 10 anos, talvez isso seja só um dente, mas é a oportunidade de eventualmente estar continuando a comprar coisas que estavam caras ou não davam oportunidade e esse movimento de reprecificação acaba gerando exatamente espaço para preços mais atrativos em relação ao que eles estavam historicamente. Então, acho que segue sendo válido, sim, a diversificação para os nossos clientes brasileiros e também da América Latina. Interessante. Acho que vou trazer esse tema aí para o próximo episódio para a gente falar um pouco mais sobre isso. Acho que é importante. E só para finalizar a última pergunta aqui, João, vai ter o FED, a reunião do FED agora final do mês tem uma alta probabilidade e esperam mais um corte de 75 pontos de base. Alta, né? Alta, alta de 75 pontos de base. Como é que a gente está precificando, precificando não, desculpa, como é que a gente está vendo isso? Você acredita que o FED vai fazer essa, tem essa alta, como é que o mercado está precificando isso e a taxa terminal, onde é que vai, onde é que o mercado está precificando essa taxa terminal? Tá bom. Olha, acho que para semana que vem, o FED já está no chamado silent period, no período em que ele já não se comunica mais sobre política monetária de uma maneira ordinária. Ele não fez nenhum esforço para dissuadir o mercado dos 75 bens, até pelo contrário, a gente teve muitos FED speakers, muitos membros do comitê estimulando e até mesmo aqueles mais dovers como o Ivans, falando, estou aberto a 75 bens, estou entre 50 e 75. Então, isso claramente colocou o mercado já com quase 90% de probabilidade nesse campo. Eu acho que realmente não teria muita razão para a gente esperar algo diferente disso. dado o calendário, a gente vai ter ainda um CPI, uma inflação, mas ele não está dependendo de um dado, ele falou que olhar a totalidade dos dados e de uma maneira geral, a gente continua a ver um mercado de trabalho que continua muito apertado. Então, nesse sentido, acho que, e dado que ele não dissuadiu esse 75, acho que fica muito claro o caminho para o 75 nessa reunião. A gente está vendo que é algo benigno, uma acomodação de expectativas de inflação, isso é ótimo para o Fed. Agora, ele mesmo deixou claro, até o discurso do Jackson Hole deixou claro que você não pode descansar sobre os louros nessas histórias. É a mission accomplished, já consegui. Não, isso aí é um trabalho e o trabalho exige a continuidade. Então, acho que ele tende a continuar com isso. O mercado hoje precifica em torno de 4% para a taxa terminal desse ciclo. Isso é basicamente compatível com o que os Fed Speakers têm dado como as suas, as próprias estimativas de taxa terminal, ou pelo menos aquela taxa em que eles devem dar uma parada para ver os efeitos cumulativos e defasados, antes de decidir o próximo passo. Isso, isso é claro, vai depender em grande parte da evolução da inflação até lá, as próximas, eu diria, 3 a 4 reuniões, e da evolução do próprio mercado de trabalho. A gente precisa ver progresso, tanto no sentido de desinflação, quanto de um certo desaquecimento do mercado de trabalho para que ele tenha de fato conforto em parar ali por volta dos 4% para ver como é que as coisas se acomodam a partir daí. mas por enquanto as indicações estão nesse sentido dentro do próprio FED. Tá bom, então no próximo episódio como vamos falar de setembro a gente volta nesse assunto. Obrigada mais uma vez por estarem aqui compartilhando esse Market Update de agosto. Voltamos no próximo episódio. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto